Volta aí do caralho, vem 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 do caralho Se eu passo de conversível, eles vão ver a fumaça saindo do teto Grave nos alto-falante, umas gramas na planta, eu ando sempre esperto O cinto é de grife, eu não nego, as peças é pesado de ferro É isso, o bagulho tá insano, família E tudo isso por quê? Vocês tão mandando mó vibe do caralho, então vamos dessa A gente tá de parabéns hoje, hein? Aí, sem perder muito tempo, cola pra cá, Black Panther, Dereck e Zuluca Aê, Cheidão Contra quem? Contra quem? Aê, Cheidão Eles não batalham sozinhos, certo? Cola pra cá, quem? MAUEP, SETE e NORMAL Mais uma batalha vai ser insana, hein? Boa noite, Batalha da Norte! Zuluzão chegou, o couro vai comer Vou puxar aquele grito, certo? Zuluzão chegou, o couro vai comer SETE BAUEPS NORMAL TES CONHECHA A LUA DO MEU PARCEIRO VEM QUE VEM! Oh, oh Oh, oh Esse trio é pura vacilação Eles acham que vão ser bom Mas vai ficar com o cu na mão Fica tranquilo até porque é Derick e também usa ilusão Demorou pra caralho Tava se cagando ou tava carregando 3 oitão Esse caralho tá se tremendo Não tava aparecendo porque tu tava com medo É sempre assim que o cara vem fazer linha Aqui é a estrela best e esse aqui é a estrelinha Yeah! Você tá ligado que eu não sou mané Vai aprender a dançar quando eu atirar no seu pé Ae! Nego, você tá ligado? Não fume skunk O que eu faço é Rock'n'Roll 7L Black Punk É, cê falou que é o Pink Floyd, tá tranquilo Ozio Porn do Paranoide Vê se num fode faz seu flow Não adianta fazer dança e sinal de Rock'n'Roll O sinal é do Rock porque é revolução Assim que a gente faz, não muda essa conclusão Esse é o Black Panther e eu nunca me canso Pensa Pantera Negra, mas é só um gato manso Só um gato manso Yeah! Ok, batalha da noite vem com nós tolvendo Oh! 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 Pego! Mano, agora cê sabe o que o pai tá fazendo o flow, tá fazendo o chão. Sabe o que o Luzão, quem tá rimando, sabe o que é rock'n'roll. Cê falou da minha dança, é porque cê é um moleque. Pau é bem bom, porque nesses brancos não tem suave. Já vem rimando, então que lá vai vir. Então cê sabe, nego, já matou no seu detalhe. Desse jeito é feijão com arroz. Comédia vem primeiro, negrela vem depois. Eu te matei, nego, então vem comigo, que é sessão de descarrego. Ok, 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 matei selim, quente, eu peguei seis oitão só pra roubar a sua corrente. Mas não tem como cê, mas cê sabe que eu faço um pouco. Eu tô sentado, do Luzão, cheguei o daquele que é o potichou. Em sete, pra mim você é idiota, segura o microfone se quiser fazer minhas dobras. Jogo ao cabelo perante a disposição, né? Do que que te bate fazendo a composição? Tô junto com a plateia fazendo improvisação. Também joga a minha bate-cabeça, ladrão! Bate palma, batara da noite! Bate palma, bate palma! É daquele jeito, tá ligado? Jurados em 3, 2, 1, 4 votos Black Panther, Dereck e Zulusão, mas nada está perdido. Quem terminou começa! E tudo que for, aluado! Bem geral com a mão lá em cima, Sarnia. Bem geral com a mão lá em cima. Joga a mão lá em cima! Vem, vem! Vamos ver se estão treinados, hein? Ó, Norte tá no top e os bicos se mortam! Mata esse cara no D... Vem, Norte tá no top e os bicos se mortam! Mata esse cara no D-Torte e vem! Uou, uou, uou! Mata ele, cara! Isso é Norte, cara! No D-Torte, vagabundo, tem cena comigo, né, meu Deus? É que agora eu já tô rimando! Esses comedias eu não passo pano! É hoje que eu assalto a casa do coreano! A casa do coreano... É hoje que eu assalto a casa do coreano! Porque invadir sua casa já tá nos meus planos! Sabe qual que é o problema rimando? Se esconde, assalto a casa do coreano! Não mata meu microfone! Manda o microfone, cê sabe que eu já tô rimando! Qualquer coisa, na verdade, os ilusões eu vendo pra eles são! Agora que você se fode! Pensou que eu só tinha fonte, viu? Ah, eu sei desse jeito! Esses caras pensou que ia ganhar! Mas tá ligado que hoje eu vou te mandar! Porque hoje eu vim do Guedo! É o Gris e o Július, o meu poteiro de emprego! Esse é o laudo! Sabe o que eu falo? E aí, tá de quê? Ó, ó, ó! É que eu vou te matar, tá, 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 tá! Minha rima vai te estragar, gá, gá, gá! Sabe qual que é o problema? Vou falar pra tu! O que mudou? O Caruso tomando o cu! Ei, 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 ei! Pera, um pouco! Aqui é o meu rapaz! Você veio falar que veio o RoboWise! Mano, eu não tô te entendendo! Queria o RoboWise! Pelo Vista, só roubou o fã do Brenos! Mano, manda rima! Tá ligado, truta? Que essa é autoestima! Sabe que meu frio, ele é de outro mundo! O pai tem dois empregos, porque o filho é um vagabundo! É o Gris e o Dru, são dois arrombados! Eu vou te falar porque você é emocionado! Quem te batia era o Caruso, mas quem quebrou foi o japonês! Pro seu azar, ele tá do meu lado! Ei, pega uma visão, cuzão! Você já tá vendo como é que eu venho te deixar no chão? O Gris e o Dru, eu vou te dizer! O teu próprio irmão tá lá e com você! Só que eu tô suave, esse é o momento! Você te vem mandando, esse é o talento! Você sabe, truta, eu sou do movimento! Não roubo sua casa, que você mora em apartamento! Aqui nesse conflito, fica mais tranquilo! Você paga até de mito! É o Dru e o Cris, olha que esquisito! Confia no seu irmão, mas ele sempre foi talarico! Faz barulho, Batalha da Norte! Aê! Aê, família! Quando terminar o round, e vocês não tiveram nada pra gritar, bate palmas, certo? O round nunca acaba em silêncio! Vocês ouviram? Chama a Romana, chama a Romana! Jurados em 3, 2, 1... Terceiro round na casa! Ave Maria! Um de cada mil, certo? Enquanto eles estão decidindo, vem geral com a mão pra cima! Balança a mãozinha! Vem geral com a mão lá em cima! Vem todo mundo com a mão lá em cima! Vem geral, vem geral, vem geral! É zero reais! Sete vem de um lado! É reais com a mão lá em cima! É terceiro round na casa! Black Panther contra Sete! Ave Maria! Aê, aluado! Faz pegar fogo esse terceiro round e vem geral! Vem geral! Vem com a mão lá em cima! Vem com a mão lá em cima! Mantém! É louco, Aluado! Você é louco! E geral com a mão pra cima, vem! Vem! E aí, Batana da Norte! Vocês não vierem aqui à toa! Geral com a mão pro alto, certo? Vibe máxima! Rrrra! Rrrra! Aê! Esses saiyajins vão cair no punk bar! E o que vocês querem ver? A T-E-A-G! A T-E-A-G! A T-E-A-G! A T-E-A-G! A T-E-A-G! A T-E-A-G! O que vocês querem ver? T-E-A-G! Tamo vendo o O! O! Mata ele, cara! Isso é norte, cara! Vamos lá com o T-E-A-G! Se é beat, Bumpepe, eu vou ensinar aqui pra esses cara Não sou vagabundo, vou mandar negue minha cara Cê tomou tiro de bazuca Porque eu te atropelei com uma taxa na garupa Tá ligado, né, meu pai, se eu tô no ringue Eu mato esse passarinho usando só um ischilingue Quer falar de Bumpepe? Tudo bem, eu tô no ringue Escuta irracionais, ele escutou o Cid Nada vê se é comédia Black que te bate sempre usando a estratégia Você não entende, agora é o do interno Escuta irracionais sobrevivendo no inferno É o fim da minha quebrada, eu sobrevivi no inferno E você tá ligado que o 7 não é réu Cê quer entender porque eu sobrevivi no inferno Porque eu tenho certeza que meu alvo é o seu Tá cristiano e não tem composição É o flow de Bumpepe que mata esse vacilão Se aqui é o inferno, eu sou inteligente É hoje que o 7 vai sentar no tridente Você tá ligado, né, meu suta, meu talento é de urano Essa porra não é jogo, né, Devil May Cry Só que o 7 meio rima com o sol de demônio Mas agora eu faço rima Vou matando esse cara só com disciplina Ele é um demônio Rap bom você não faz Se fode porque Jesus humilha o satanás Aqui você tá ligado, eu faço esse freestyle Aí é família, zona norte que minha rima é style Só que independente, é nesse improvisado Então tenta falar no que o Jesus tá do meu lado Ave Maria Muito barulho pra esse terceiro áudio, Batalha da Norte Foda, foda Jurados, posso te chamar, posso te chamar? Vamos esperar um pouquinho Água insano Posso te chamar? Apuração dos votos Apuração dos votos Jurados em 3, 2, 1 Black Panthers, Zulusão e Derek pra próxima fase Muito barulho, muito barulho, muito barulho Parabao Web 7, Snormax Pesado também A parada tá insana de verdade